Oi gente, vamos pra mais uma rotina aqui comigo pela manhã. Vocês sabem que antes que eu não me levantava, já ia direto comendo, né minha filha? Mas agora, com o Scooby desse jeito, minha filha, toda vez que eu não me levanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar aqui a medicação pra ele tomar, né minha filha? Que tem que ter hora marcada, né? Que é antibiótico. Aí já saio colocando ali dentro do pão, faço aquele sanduíche bem rochedo pra ele, aí dei lá pra ele, lavei as mãos, lógico, né? Vim fazer meu café. Agora sim, minha filha, que eu vou começar aqui a preparar meu café, encher a pança, né? Vou fazer só pra mim, porque a nega veste levantou logo cedo, eram umas 5h40 por aí da manhã, só via zoada nas panelas e o cheiro de calambresa no ar. Eu digo, oxe, isso é a Yasmin, é que tá fazendo comida já. Aí eu nem me levantei, né, que eu tava com sono, continuei dormindo, e aquele cheiro de calambresa na minha fuça. Ah, pô, e a bicha fritou calambresa e comeu logo cedo. Não sei se ela fez cuscuz, eu não vi nada de panela suja de cuscuz, nem nada. Acho que ela comeu calambresa com pão, só pode. Aí peguei e vim ralar aqui o peito de peru, né, gata, defumado, que eu vou fazer pra eu comer com pão, gata. Aí tasquei aqui na assadeira, tasquei a manteiga, e ainda tasquei um ovo de quebra aí, né, gata? Porque se não tiver ovo, não tiver café, minha filha, ou cuscuz. Hoje não teve não cuscuz, né, agora de manhã. Que você sabe que logo cedo eu gosto de ser atacada, né, com prato de cuscuz. Mas daqui pra noite eu como amarelinho, viu, minha filha, que eu não dispenso não. Tenho que comer pelo menos uma vez por dia. Aí deixei fritar aí, gata, agora que eu vou misturar tudo. E agora sim, vou botar aqui no prato e vou começar a tomar meu café da manhã, né, gata? E outra, ainda tenho que limpar o choba do Scooby, viu, que eu ainda não limpei não. Eu digo, vou logo tomar café pra depois começar lá a limpar, né, minha filha. Porque a pessoa vai limpar a choba pra depois vir comer, não, né? Primeiro eu vou comer, né? Aí tasquei aqui tudo dentro de um pão. Minha jeito, minha vontade era de comer dois, três pãos. Mas eu me segurei, gata, eu tô tentando comer menos. Você sabe que é difícil, né? Você que me conhece aqui, me cega mais tempo, sabe que eu amo comer, né, gata? A lapada do café com leite, gata, que não pode faltar toda manhã, né? Coloquei aí, não foi duas colheres cheias, não, gata. Foi só dois biquinhos de colher. Porque tem gente que acha que eu tomo muito açúcar, mas não é, gata. É só dois biquinhos mesmo, né? E fui comer aí meu pãozinho, né? Minha filha, comendo bem devagarzinho. Porque dizem que quando a pessoa come bem devagarzinho, mastigando, o cérebro entende que o bucho tá cheio, né? Então eu digo, vou saborear bem esse pão. Porque esse problema que eu tenho de comer muito, eu acho que eu desenvolvi algum transtorno psicológico, alguma coisa. Antes, quando eu tive o problema na tireóide, que eu tive a hiper, hiper-tireodismo, né? Que é a taxa do hormônio alta. Minha filha, eu emagreci, eu fiquei dessa finurinha, minha filha. De 60, parece que eu tinha 68 quilos, eu tinha, eu fiquei com 53 quilos. Eu fiquei só o couro e o osso. E eu comia que nem uma vaca, minha filha. Eu passei a comer muito nesse tempo aí, quando eu comecei a emagrecer. Aí eu digo, vixe como eu tô maga. Aí o povo ficava, vixe como tu tá maga, Miriam. E ficava olhando pra mim estranho. Aí eu tô me comer, tô me comer, tô me comer, pra ver se eu engordava. E nada, minha filha. Eu comia, 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 gente. Eu fiquei de um jeito. Que toda vez que eu tomava café, eu corria pra balança, pra me pesar, pra ver quanto era que eu tava pesando, pra ver se eu tinha aumentado alguma grama. Eu pensava, minha gente, que eu comendo muito, eu ia engordar, né? Aí eu começava a comer, comer, comer e nada. Toda vez eu me decepcionava, quando eu subia na balança, que eu olhava, diminuía. Eu decurtei pra onde foi a comida que eu comia. Minha gente, sem brincadeira nenhuma. Eu comia três, quatro pão, três, quatro pão, todo dia, todo dia, todo dia. Às vezes eu comia até sem fome, só pra engordar. Que eu queria engordar. E nada, minha filha, nada, nada. Só emagrecia, só perdia peso, perdia peso, perdia peso. Eu fiquei muito maga mesmo, minha gente. Consegui, minha gente, achar a foto. Essa foto aqui, ó. Essa desse lado de cá é a que eu ainda não tinha feito a cirurgia. E essa do lado desse lado de cá é a que eu já tinha feito. Você pode ver a diferença, né, minha gente? Como eu tava. Maga, uma vara palo. Pois é, minha filha. Pois agora eu tô tentando, né? Comer pouco, né? Tirar esse negócio da cabeça, que eu acho que já foi costume de lá de trás. Peguei aqui, minha filha, o soro e a gás pra poder limpar o Scooby, né? Tava ali meio amarelado no cone. Eu tava achando que era feze, mas não era não, gato. Era da ração que ele tava comendo, que tava melando o cone, que tava encostando no prato dele. Aí eu vim limpar logo o olho dele. Depois eu limpei lá o tchoba dele. Só que eu não mostrei aqui, né, gato? Que é cenas fortes. Aí apanhei... Apanhei não, né? Peguei uma roupa que tava ali no cesto. Botei ela no sofá. E o outro tá aqui preso ainda, pra não ficar lambendo ele, né? Aí vim subir, estendi uma roupa, botei outras pra lavar. Aproveitei e já vim também dar uma aguadinha aqui nos meus pezinhos de pimenta. O nega velha já tinha acordado. Eu disse, olha, tu vai guardar esses pratos aí e vai lavar esses outros. Aí aproveitei, peguei ela e digo, olha, tu corta logo esse charque aí também. Já bota pra escaldar, porque hoje vai ser charque com arroz e feijão, minha filha. O feijão de ontem, só vou fazer um arrozinho e já tá ali escaldando o charque, né, minha filha? Que é mais rápido do que ligeiro. Aí eu digo, enquanto isso, eu vou drobar aqui essas roupas, né, gata? Que tava aqui, já que vier dois tantos de dois dias, viu, gata? Foi o de três dias atrás e o de agora, né? Que eu botei aqui, pra vocês virarem no outro vídeo. E eu já deixei a máquina lá trabalhando. Minha gente, aqui só tem três pessoas. Mas pensa no tanto de roupa que suja aqui em casa, que não tá no gibi não, viu? Saí drobando tudinho aí, saí fazendo as bolinhas aí com as caçolas, com as meias, né? Enquanto isso, o charque tava lá escaldando, né? Aí terminei de drobar tudinho, aí fui fazer a guardança, né? Aí corri pra lá pra cozinha. Ó o arroz, gente, já tava aqui no fogo. Botei uma cebolinha ali ainda em cima do charque. E o feijão, minha filha, foi aquele mesmo que vocês viram que eu fiz ontem aí nos outros vídeos aí anteriores, né? E eu ainda fritei um ovinho de quebra. Bora, minha filha, comer. A sopa de hoje vai ser de carne moída. Não vai ser de fogo a lenha e nem vai ser na minha panela de barro. Ainda não, minha filha, porque eu tô sem lenha, viu? Mas eu vou pegar a maguila pra cortar umas ripas que tem ali atrás com a maquita dele. Pra ele cortar tudinho. Porque, minha filha, eu não tô nem podendo usar meu fogo porque tô sem lenha. Mas eu tô louca pra usar aquela panela já, viu? E eu ainda nem fiz a cura da panela de barro, viu, gata? Vou fazer aí por aí esses dias, viu? Vou deixar ela já pronta pra quando for usar já tá pronta. Gata, botei aí alho, cebola, todos os temperos que vocês viram aí que eu cortei. Coloquei a carne moída já, né? Vim picar aqui o tomate agora e na hora pra poder colocar também. Coloquei todos esses temperos aí que vocês estão vendo, minha filha. Inclusive o pega-maguila, né? Aí peguei aqui as verduras já pinicadas, tasquei aqui dentro, vou cozinhar na pressão. Junto com essa carne moída, gata. Coloquei água, fechei e deixei lá, gata. Uns 30 minutos, é mais rápido do que ligeiro, minha filha. Peguei um pedacinho de coentro, botei lá o macarrão lá dentro. Eu usei aquele macarrão ninho mesmo. Botei aqui a simpatia e ficou desse jeito, minha sopa, gata. Olha só que delícia. Menino, não tá fazendo frio não, viu, gata? Mas a sopa dessa de noite é tudo de bom. Depois que eu terminei, eu vim lavar aqui só esse pouquinho de prato que ficou aqui, né? Aí lavei tudinho, só assim amanhã eu já amanheço livre e despedida de pia, né, minha filha?